Fala galera ligado aqui no canal do VCR, estou chegando para mais um vídeo, já de cara pedi para você ver aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, é importante se inscrever no canal caso você não seja inscrito, já passamos de 22 mil inscritos, obrigado aí pela moral que você dá ao canal, estou aqui para falar um pouco da rodada de quarta-feira da Liga dos Campeões, acabou que eu me enrolei aqui com um montão de tarefas, tarefas profissionais, tarefas de pai e marido, acabou que eu não consegui falar, mas acho que não dá tempo e acho que a rodada vale a gente parar um pouquinho para falar, deixa eu baixar aqui um pouquinho, para ficar melhor enquadrado, enfim, principalmente pela rodada de quarta-feira, pela vitória do Atlético de Madrid sobre a Juventus, mudar de casa, mudar de estádio é sempre algo muito traumático para os clubes, especialmente quando você tem um estádio tão mítico, tão relevante, que tem tanta influência na tua história como o Vicente Calderon tinha e tem na história do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid por N razões precisou mudar de estádio, por razões de receita, por razões de conforto, por razões de tamanho e ele acabou duas temporadas atrás deixando o Vicente Calderon e indo jogar no Uanda Metropolitano, que inclusive até dentro da cidade de Madrid, para quem não conhece, o Vicente Calderon é mais ao sul, o Uanda Metropolitano é mais ao norte, muita gente que vivia no entorno do Vicente Calderon tem uma ligação com o Atlético muito grande, então havia aquela questão, pô, ele está saindo de uma região que tem muito torcedor, que é muito caracterizada, está indo jogar, embora não seja muito longe, mas tem ali um deslocamento mais em direção ao norte, e além disso você tinha toda a questão de identidade, toda a questão, toda a preocupação de identidade do Atlético se adequou, do time, da torcida se adequarem, se adaptarem ao Uanda Metropolitano. Acho que até o Atlético conseguiu fazer essa adaptação bem, no geral, bem melhor do que muitos outros clubes fizeram, mas acho que ainda não havia, ainda não tinha tido aquela noite, aquela partida, aquela temperatura, aquela atmosfera importante para você assumir o Uanda Metropolitano como sua casa, e aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, o Uanda Metropolitano teve uma noite de Calderon, o Atlético sentiu uma noite de Vicente Calderon mesmo jogando numa nova casa no Uanda Metropolitano. A vitória por 2x0 em cima da Juve, ela é importantíssima pensando em classificação de Liga dos Campeões, pensando em avançar, a gente vai falar mais sobre isso ainda, mas ela foi muito importante, foi muito significativa também do ponto de vista de identidade, do Atlético entender, do time perceber que a gente pode criar aquela atmosfera hostil para o rival, aquela atmosfera sufocante, aquela atmosfera do adversário quase que temer o que está acontecendo dentro do Uanda Metropolitano. Foi assim que eu vi essa vitória por 2x0 do Atlético sobre a Juve, uma Juve que mostrou que sentiu um pouco o clima, sentiu um pouco essa atmosfera, uma Juve que foi menos perigosa na frente do que costuma ser, se você lembrar assim, a grande chance foi aquela paulada do Cristiano Ronaldo de falta, teve um outro lance no segundo tempo, mas no geral uma Juve que foi muito menos agressiva na frente do que poderia, contra um Atlético que tinha muitas dificuldades no primeiro tempo, mas no segundo tempo mostrou e se recusou a empatar. Muita gente diz que o Atlético se recusa a perder, acho que nesse jogo ele se recusou a empatar, foi para cima, o Griezmann, o Griezmann chamando o jogo, o Morata entrou muito bem, um time com muita força para recuperar a bola e ir para cima, que historicamente não é a melhor coisa que o time do Simeone faz. O time do Simeone tem muito mais facilidade para se resguardar e reagir do que tomar iniciativa. E o Atlético fez isso, se recusou a perder, se recusou a empatar no caso e acabou conseguindo uma vitória espetacular. E a atmosfera, depois eu vi o jogo, eu não fiz o jogo, eu não comentei, vou comentar a volta, mas não comentei a ida, mas depois vi o jogo inteiro, fiz questão de parar, observar para aumentar o áudio para ver o BG, como a gente chama, o áudio ambiente e de fato me chamou muita atenção. Eu que já na reta final do Vicente Calderon tive a chance de assistir um jogo, de comentar um jogo do Atlético lá, aquela vitória contra o Barcelona, que inclusive causou a eliminação do Barcelona na Champions de 15 e 16. Então eu senti, por isso que é o título do vídeo, né? Uma noite de Vicente Calderon. Então acho que isso foi muito importante. O que vai ser para frente? Cara, eu nunca, depois do 4x0 do PSG que virou 6x1, ainda que a arbitragem tenha contribuído muito, tenha ajudado, tenha beneficiado o Barcelona naquela virada, eu disse que nunca mais diria que o time está eliminado antes de estar. Então para mim a Juve está longe de estar eliminada, tem totais condições de conseguir virar, precisa de um 2x0 para forçar a prorrogação e pênalti, ou 3 gols de diferença, mas eu acho muito difícil a Juve conseguir virar. Por um aspecto, ela vai ter que fazer o time 3 gols de um Atlético, para classificar direto, no mínimo ela tem que fazer 3 gols, contra um Atlético muito competitivo, contra um Atlético com uma vantagem, com um Atlético num jogo de mata-mata defendendo uma vantagem. Por mais que a Juve tenha um poder de fogo menor do que o Cristiano Ronaldo tinha no Real Madrid, né? Então o poder de fogo da Juve é menor, já até falamos sobre isso num vídeo aqui do Cristiano Ronaldo, o que ele estava rendendo menos ou não, é um dos primeiros vídeos do canal aí, vou deixar o link aqui na descrição, mas por mais que tenha isso, eu acho muito difícil, mas não digo que está impossível, porque a Juve é um time grande, a Juve jogando em casa muito forte, tem o Cristiano Ronaldo, que até aqui só fez um gol na Champions, mas pode acordar a qualquer momento, como foi naquela Champions, que ele tinha 2 gols em 8 jogos, e fez 10 gols nos 5 jogos finais, isso pode acontecer, mas eu acho muito complicado, pela capacidade de mobilização do Atlético, pela forma como o Simeone defende uma vantagem, pela forma como o Atlético se porta em um jogo decisivo, pela fase do Oblak, o Oblak em 141 jogos com a camisa do Atlético, ele saiu sem tomar gol em 81, e no geral, nesses 141 jogos, ele tomou 84 gols, ou seja, ele tem quase o mesmo número de partidas, sem levar gols, do que o número de gols tomados, então, por isso tudo, eu acho bem difícil a Juve virar, eu não botaria do meu, sabe aquela fézinha que a gente faz, eu não botaria do meu na classificação da Juve, mas, vamos aguardar, inclusive, mostramos esse jogo, na partida de volta, no dia 12, dia 12 de março, ao vivo, na TNT, queria te ouvir, vem aqui embaixo nos comentários, dá aquela moral, aquele like aí, para ajudar, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, divulga aí para os seus amigos no WhatsApp, é o AVSR, está com o canal, e principalmente, ativa aqui o sininho das notificações, a cada vídeo novo, você é informado, valeu, tchau!